Opa, galera, pessoal, beleza? Aqui estou, mais um dia novamente com a Jouba, e dessa vez, mano, estamos com mais um vídeo de desafio aqui no canal. Tô ligado que vocês curtem muito esse estilo de vídeo, mais descontraído e tal, desafio. E, mano, eu tava procurando aqui, pô, qual desafio que eu gravo e tal, não tinha ideia de nenhum desafio novo, até que eu lembrei, velho, de uma série que eu tenho aqui no canal, que já faz um bom tempo que eu não trago, que, mano, como funciona essa série, velho. E todo mundo sabe aí que aqui no 141 é uma das, pra não falar, a melhor AR, pra mim, é a melhor AR do jogo atualmente. Uma arma extremamente quebrada aqui no game, mano. Extremamente quebrada, é muito forte mesmo, inclusive, é a minha arma principal, a Trey Armanus. Só que, velho, a maioria da galera ali, pra não falar 100%, usa ela como a classe. Trey Armanus, ninguém joga ali com a Kilo 141, com ela, sem classe nenhuma. Eu acho que ninguém, pelo menos, Trey Armanus, mas, velho, a gente não é ninguém. Então é esse o desafio, meu parceiro, eu vou estar jogando com a Kilo 141, sem classe nenhuma, no ranking de mais traje do jogo, lendário. Onde os caras são, dão a vida, valendo 10 mil. Parece que cada partida que a gente joga, tá valendo 10 mil dólares, tá ligado? Então eu vou jogar com ela sem classe. O objetivo é a gente ver aí, se a Kilo é tão forte, mano, é tão quebrada, ao ponto de a gente conseguir jogar de boa ali com ela, sem classe nenhuma, tá ligado? E é isso, mano, vamos vir aqui, ó. Essa é a minha classe, beleza? Pra quem quiser copiar aí, beleza? É a classe que eu utilizo normalmente, pode copiar aí à vontade, mas, velho, dessa vez, ó, vem aqui, vou limpar e a gente vai estar jogando com ela sem nada, mano. Assim, desse jeito aqui que ela vem, que ela foi lançada, a gente vai estar jogando com ela na ranking de mais traje do jogo, mano. Vamos ver aí, comenta aí embaixo pra mim, não vale roubar, hein, velho? Deixem nos comentários se você acha que a gente vai conseguir jogar normalmente com ela, de tão forte que ela é. Ou você acha, tipo, Luiz, não. Ela só é forte usando classe, ela não é tão quebrada sem esse ponto, porque o último episódio foi de... com a Mac 10. E com a Mac 10, eu consegui jogar... de boa, tá ligado? De boa, com a CBR também já fiz. Mano, vamos que vamos, então. Se vocês gostarem de estilo de vídeo, deixa seu like, não vou pedir pra inscrever agora, assiste o vídeo aí no final. Se você gostar da resenha, aí sim, você se inscreve. Vamos ver aí, mano. Mete, mata, 15 pessoas, tá ligado? Eu nunca joguei com ela sem classe. Bora aí, ranking de lendário. Eu tô com 8.200 e 63 pontos. E let it go, mano. Se que tiver lá dentro, eu volto com vocês. Vambora, vambora. Let it go, mano. Vamos que vamos, então, jogar aqui com a Kilo Centro Karateão sem classe nenhuma, mano. E lembrando, velho, é só... O objetivo aqui é jogar com ela sem classe. Série pontuação, operador. Vou estar utilizando normal, tá, mano? Não vou tirar tudo, não. É só a classe, moleque. É só a classe. Vamos aqui por cima. Isso. Que susto, moleque. Deixa eu tirar aqui. Vambora, vambora. Deixa eu ver a abertura de mira dela. Tá, pega. Calma. Nossa, ela tremei. Ela tremei. Deixa eu aumentar o som. Boa. Toma, levei primeiro. Já deu pra perceber que ela tem um recuo. E chatinho, velho. Bom, time. Mano, vou atrás... Ah, pera, pera, pera. Puxa. Boa. Pior que eu não sei o que os caras estão nascendo. Ah, quase. O cara embaixo também, velho. Deixa eu ver o som aqui pra mim. Boa. Ah, no cantinho ali, o safado. Bevei. Tá, ele sai daqui. Trombiei, trombiei. Calma, calma. Ninguém me viu. Meu Deus. Ela tremei muito, cara. Caraca, ela tremei muito, fi. Já vai próximo, já. Vai próximo. Cara, aqui já. Ah, não. Não, 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 não. Eu sou muito azarado, velho. Na hora que eu cheguei, o cara bangou. Cara profissional, melhor perto do Brasil. Eu vou ir pela piscina. Mano, de onde não vai? Quase levei esse cara de acaça e deserto tirando minha cara, velho. Ele só me vê. Não tem mais ninguém na partida. Puxei. Ah, não, 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 não. Não, ô louco. Tem que puxar, tem que puxar, time. Bora, dá pra ganhar. Levei, finalmente. Hum, desgramento. Todo mundo de aca... Do nada, todo mundo resolveu jogar de acaça e deserto. Bora, time, bora, time. Puxei. Levei um. Foi dois. Armadura. Ih, hi, hi, levei todo mundo. Puxa. Nossa senhora, ela é quebrada. Meu Deus do céu, olha esse spray. Mano, ela é forte do mesmo jeito. Deita, deita. Vai pro próximo, vai pro próximo. Mano, torcer pro time começar a dominar, velho. Vai vizinho pra nós. Aquele ponto lá é o mais chato, velho. Será que se eu smocar aqui e vai pra lá? Vamos tentar. Tô achando, tô achando, tô achando. Tá. Não foi muito boa essa smock aí, não. Sai, smock não foi muito boa, não, cara. Levei, levei, levei. Ah, vou botar aqui. Colocai esse chinelo. Vem, dá carinha. Dá carinha. Puxei. Boa, time. Segura, segura, segura. Hum, purificador. Mano, então vou bem, velho. É só de longe que é um pouquinho difícil de controlar, tá ligado? Mas nada é impossível. Ih, parou aí, por quê? Mantém, mantém, mantém. Tevei o mano daqui de dentro. Ah, botar... Meu, acho que é... Tá de persistência? Ih, o cara tá de persistência. Aí, aí trolou. Aí enlouqueceu. Boa. Eita, não voltou pro bom time. É fora, parceiro. Mano, já usa a madura logo de cara, tá ligado? Porque os caras vão... Ah, vou bangar de novo. Ih, até bangaram. Até bangaram ele mata, velho. Vamos ganhar, vamos ganhar, time. Ah, tem ninguém aqui. Ah, não, é do outro lado. Nossa, eu tô chapando, velho. Tava no ponto aí. Pula! Pulou, pulou, pulou. Cara, tem o cara aqui em cima? Cadê? Ah, te vi, velho. Te vi, velho. Calma a bala, calma a bala. Eu esqueci que não... Eu esqueci que não tava com o carregador estendido, velho. Ela tem 30 balas no pente, seu carregador. Ah, botaram o Swart. Aquele Jonas, ele tava acalhando, velho. Ele tava de persistência, aquele Jonas lá, velho. O cara tava acalhando a... A brincadeira. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado. Eu não vou, não. Velho, eu tava... Olha o nível de azar que eu tenho. Eu tava dentro do negócio, pensando... Ah, aqui não vai me matar eu, não, né, velho? Me matou. Esquece, esquece daqui já, velho. Boa. Ih, os caras tão tudo no próximo. Ah, eu não vi... Eu não vi o... Eu não vi esse cara, velho. Deu, meu mano. Pula. Pula. Ai. Ih, parceiro, boa. Eu só tô morrendo pra primeira noventa, velho. Vamos ganhar, vamos ganhar. Mano, os caras tão jogando... A sério, filho. Toma, se espere. Pega o jeito, pega o jeito. Você vai pegando o jeito do recuo dela, tá ligado? Aí fica mais suave. Viu? Amadura, amadura. Vai tá aí não, parceiro. Nossa, que espirinho. Foi também? Não, os caras devem estar muito loucos na hora que vem a minha classe. Ah, ficaram show. Os caras no final. Ah, vamos copiar a classe desse cara aqui. Vamos copiar a classe desse cara aqui. Daí na hora que vem não tem nenhuma classe, tá ligado? Ai, não, parceiro. Não pode moscar, time. Tô no próximo, hein. No próximo a gente perdeu o ponto inteiro naquela hora. Vou bangar. Mano, eu sou muito azarado. Um de vida, um de vida. Vamos lá com atenção. Tá aqui no lado, ó. Puxei. Boa. Caralho não, filho. Não, 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 não. Cuidado, não, não. Ajudou, ajudou, time. Nossa, consegui fugir. Reveille, reveille. Se a gente pegar esse ponto inteiro, a gente ganha, eu acho. O cara aqui. Puxa. Do nada, mano, de bazooka. Foi. Toma, spray. Só manter, só manter, time. Toma. Foi também. Nossa, atrás do headgrit não vai, mano. Atrás do headgrit não vai. Ah, tomei só um. Nossa senhora, nem vi esse cara. Eu até esqueci de mostrar pra vocês, mano. Eu tô sem classe realmente, tá? Maduro. Vou dar essa avançada. Devei um. Eita, o cara lá no fundo. Tá, daquela distância já não vai. Boa já? Boa. Mano, já matou todo mundo. O problema é que os caras vão nascer aqui agora, né? Agora ferrou. Tá longe. Sabia. Deve, leve, leve. É, nossa, pô. GG, moleque. Que isso. Mano, se eu ficar MVP, eu sou o melhor do mundo. Ah, o cara da P90 pegou o MVP. Mas acho que eu fiquei em segundo lugar. Cara, deu pra jogar... Vou falar de boa. No começo tava complicando um pouquinho, tá ligado? Porque ela deu um recuo meio estranho ali. De longe também, tá ligado? Ela não mata tão rápido igual alguma classe, tá ligado? Mas, mano... Depois você vai pegando o jeito... Eu falo, mano. É uma arma tão quebrada, tá ligado? Que você consegue jogar sem classe, velho. Eu tava jogando contra os caras... Três reais, ó. Fiquei em segundo, mano. GG, pô. Desafio você jogar com a classe... Com a maior meio que você joga. Tipo, o Back 10, o CBR 4. Sem classe nenhuma. Marca lá no Instagram que eu reposto. E é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai descontrair daí. Se você agora sim... Curtiu aí... Mano, assistindo de vídeo. Deixa o seu like. Inscreva o canal. Todo dia tem vídeo novo. E as 1h da tarde, 6h. Dicas, treinamentos. Se você gostou desse vídeo que é mais... Sabe? Mais de boa treinar. Pra 10h mesmo, você vai gostar dos outros vídeos. Porque é a melhor classe. Eita, pia, que isso? Melhor classe, treinamento. Vai voltar muitas dicas de configurações também. E é isso. Falou, Zé. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau, tchau.